Ei, você é tudo para mim Na sua ausência eu sofri E nunca mais eu consegui amar ninguém Ei, você me inspira poesia É toda minha fantasia É tudo que sempre sonhei Ei, não mate a minha esperança Te amo desde criança E vou te amar até o fim Ei, vamos viver o nosso enredo Morrer de amor eu tenho medo Volte correndo para mim Ei, você é tudo para mim Na sua ausência eu sofri E nunca mais eu consegui amar ninguém Ei, você me inspira poesia É toda minha fantasia É tudo que sempre sonhei Ei, não mate a minha esperança Te amo desde criança E vou te amar até o fim Ei, vamos viver o nosso enredo Morrer de amor eu tenho medo Volte correndo para mim Volte correndo para mim Nosso amor está em crise Volte correndo para mim Mas eu não vou me entregar Esta fase é passageira E o grande amor E o grande amor não pode se acabar E o grande amor não pode se acabar Eu não vou me entregar Eu não vou fraquejar Esta inflação de amor Só o amor pode acabar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta inflação de amor Só o amor pode acabar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Na minha vida aconteceram tantas coisas Tantas coisas não pude imaginar Depois de namorar muitas garotas Só na intenção de me casar Eu conheci uma linda cigana De olhos verdes e sorriso encantador Leu minha mão, jogou carta e disse assim Que uma delas um dia volta para mim Mas a cigana me enganou E até hoje não voltou O meu amor Mas a cigana me enganou E até hoje não voltou O meu amor Depois de muito tempo encontrando A cigana me enganou A cigana me enganou E eu me amarrei nos olhos dela E falei-lhe das palavras de amor E ela ficou pra mim E ela ficou pra mim sorrindo Oh, 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 oh E até hoje não voltou O meu amor Mas a cigana me enganou Mas a cigana me enganou Oh, 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 oh E até hoje não voltou O meu amor Mas a cigana me enganou Oh, 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 oh E até hoje não voltou Quantas noites mal dormidas Por você tenho passado E sozinho em nossa cama De você tenho lembrado Me lembrado dos momentos Que passamos de prazer E agora tão sozinho Olha e não vejo você Eu agarro o travesseiro Pra sentir que estás presente E morrendo de desejo De amor fico doente Se você estivesse aqui Nada disso acontecia Não me estava assim tão só Afogado em agonia Volta, meu amor Meu coração reclama Volta, meu amor Pra este homem que te ama Volta, meu amor Meu coração reclama Volta, meu amor Volta, meu amor Pra este homem que te ama Volta, meu amor 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 Volta, meu amor, pra este homem que te ama Aguenta, coração, quem mandou você amar tanto assim Aguenta, coração, pra suportar esta paixão dentro de mim Aguenta, coração, quem mandou você amar quem não lhe ama Aguenta, coração, e apaga no meu peito esta chama Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por o amor que se acabou Vamos esquecer, para ver morrer no meu peito esta dor Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por o amor que se acabou Vamos esquecer, para ver morrer no meu peito esta dor Aguenta, coração, não sofra porque não te quer Aguenta, coração, esqueça logo esta mulher Aguenta, coração, não sofra porque não te quer Aguenta, coração, esqueça logo esta mulher Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por o amor que se acabou Vamos esquecer, para ver morrer no meu peito esta dor Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por o amor que se acabou Somos dois sofrendo, somos dois morrendo por o amor que se acabou Somos dois morrendo por o amor que se acabou Vamos esquecer, para ver morrer no meu peito esta dor Aguenta, coração, Não sofra por quem não te quer Aguenta, coração, Esqueça logo esta mulher Aguenta, coração, Não sofra por quem não te quer Aguenta, coração, Esqueça logo esta mulher Aguenta, coração, Não sofra por quem não te quer Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Ser um bom marido Ser um bom marido Minha querida Eu tendo você Eu tenho tudo Que quero na vida Porque tudo passa Só nosso amor Aqui ficará Por isso querida Venha depressa E vamos amar E vamos amar Pra que tanto orgulho Se tudo na vida É por ilusão A terra A terra dá tudo E tudo na terra E tudo na terra Retorna ao chão Por isso querida Por isso querida E viva a vida E viva a vida Enquanto a vida Pra gente exaltar E viva a vida Pra quem sabe Amor E viva a vida Enquanto a vida Pra gente exaltar E viva a vida Pra quem sabe Pra quem sabe Amor Pra quem sabe E viva a vida E viva a vida E viva a vida E viva a vida Enquanto a vida Pra gente exaltar Salta... Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? 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 Será que eu mereço esse castigo? Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? Será? Será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão eu não consigo Eu ando por aí pensando nela Querendo seu amor pra meu abrigo Será? Será que este amor eu não consigo? Será? 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 Eu quero este amor pra meu abrigo Será que eu mereço esse castigo? Será? 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 Será que ela não quer casar comigo? Será? 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 Será que eu mereço esse castigo? Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? 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 Será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão eu não consigo? Eu ando por aí pensando nela, querendo seu amor pra meu abrigo Será? 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 Será que este amor eu não consigo? Será? 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 Eu quero este amor pra meu abrigo Será? Será? Será que este amor eu não consigo? Será? 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 Sendo assim, vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Música Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Música Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Música Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Música Música Mas vale a pena tentar Música 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 Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Música Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Música Música Se for preciso Lhe dou de presente O meu coração Música Música Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Música Música Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Música Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Música Música Se for preciso Onde eu for Também vou lhe levar Música Eu não quero ver Esse ar de tristeza Em quem pode cantar Música 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 Amém Não é A um homem como eu Você não deve enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente Com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Mulher Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo E só vivo para o lar Não é Simplesmente Com palavras Que eu posso ser feliz E por esse E por esse motivo Vou lhe dizer agora Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Pra saber me respeitar Se errar outra vez Meu filho Meu grande amigo Esta canção eu fiz Pra você Para quando Eu parti Pra bem longe Nos seus momentos De mim Não se esquecer Quantas vezes Acalentei Meu coro E cantei Pra não Lhe ver chorar Quantas vezes Me zaguei com você Mas meu desejo Era lhe educar Hoje filho Te vejo Crescido E meu orgulho Dobrou por você Tu és filho Sangue do meu sangue Fluto de um amor Que jamais Vai morrer Se algum dia Eu te magoei Fui sem querer Queira me perdoar Quero te dar O que não tive Na vida E onde estiver Eu vou sempre Te amar Hoje filho Te vejo Crescido Crescido E meu orgulho Dobrou por você Tu és filho Sangue do meu sangue Fruto de um amor Fruto de um amor Que jamais Vai morrer Se algum dia Eu te Magoei Fui sem querer Queira me perdoar Quero te dar O que não tive Na vida E onde estiver Eu vou sempre Eu vou sempre Te amar Te amar Meu filho Eu vou Te amar Te amar Meu filho Eu vou Te amar Te amar Meu filho Eu vou Vou Te amar Te amar Meu filho Eu vou Te amar Te amar Meu filho Eu vou Vou te amar, te amar, meu querido Menina moça, por que vens brincar comigo? Encher meu peito de esperança e ilusão Fazendo amor como se fosse brincadeira Pra meu castigo se tornou minha paixão E toda vez que meu telefone toca Bate mais forte o meu pobre coração E toda vez que meu telefone toca Bate mais forte o meu pobre coração Agora prisioneiro deste amor Eu fico a noite inteira esperar Sentado junto ao meu telefone Na esperança de você telefonar Menina moça, por que brincas tanto com meu amor? Não sabes que eu te amo tanto? Eu não esqueci da primeira vez que eu te amei E você, esqueceu? Por favor, me ame mais um pouquinho E toda vez que meu telefone toca Bate mais forte o meu pobre coração E toda vez que meu telefone toca E toda vez que meu telefone toca A esperança de você telefonar Agora prisioneiro deste amor Eu fico a noite inteira Eu fico a noite inteira esperando Eu fico a noite inteira Não sei Porque eu fico a noite inteira 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 Meu Deus, o que será de mim? Agora que estou banhado em prantos E sei que este amor vai ser o meu fim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Talvez seja até pecado Talvez seja até pecado Sofrer por quem não me quer Cada dia Vou morrendo mais um pouco Já estou ficando louco Só pensando em você Cada dia Vou morrendo mais um pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Só pensando em você Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso parar pra pensar um pouco em mim Eu preciso deixar de lhe amar tanto assim Assim Bem-aventurado São aqueles que procriam Bem-aventurado Sejam os minutos do meu dia Bem-aventurado São aqueles que rogam a paz Bem-aventurado Os que dividem o que têm E não desejam ter demais Bem-aventurado Seja Quem para um pouco Pra pensar Bem-aventurado Seja Quem tem amor Pra dar Bem-aventurado Seja Quem perdoa Os pecados meus Bem-aventurado São aqueles que indicam O caminho O caminho de Deus Bem-aventurado São aqueles Que procriam Bem-aventurado São os minutos do meu dia Bem-aventurado São aqueles Que rogam a paz Bem-aventurado Bem-aventurado Os que dividem o que têm Quem tem amor Quem tem amor pra dar Bem-aventurado Bem-aventurado Seja Quem perdoa Os pecados meus Bem-aventurado São aqueles Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Quando ela Foi embora Saiu daqui sorrindo Dizendo eu vou voltar Meu amor Não se preocupe Você sabe que lhe amo E não vou lhe abandonar Mas o tempo Mas o tempo Foi passando E eu aqui sozinho Esperando ela voltar Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu Já tem outro em meu lugar Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Nosso amor era tão lindo Ela tinha meu carinho E uma casa pra morar Sei que não tenho riqueza Mas o tudo em nossa mesa Não deixava lhe faltar De repente foi embora Me dizendo a toda hora De apenas passear Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu? Já tenho de meu lugar Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Você vive falando Pra todo mundo que eu sou ruim Você vive falando Que o nosso amor Já chegou ao fim Pode falar Até me humilhar Dizer tudo de mim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Você é adulta Não é mais criança Você é mulher Pode ir embora Você é livre Você é livre Faça o que quiser Não vou mais ligar Não quero brigar Nem me aborrecer Só sei que lhe amo Vou sentir saudade Longe de você Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade Aprendi a sofrer Você vive falando Pra todo mundo Que eu sou ruim Você vive falando Que o nosso amor Já chegou ao fim Pode falar Até me humilhar Dizer tudo de mim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Paz e amor Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade Aprendi a sofrer Paz e amor 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 Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade Aprendi a sofrer Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor 10 pin Paga-se bem a quem achar um amor por aí Paga-se bem a quem devolver a paz que perdi Sei que é triste, mas a verdade eu não posso esconder Por isso mesmo eu gratifico a quem tiver um amor pra me vender Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda 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 Paga-se bem a quem achar um amor por aí Paga-se bem a quem devolver a paz que perdi Sei que é triste, mas a verdade eu não posso esconder Por isso mesmo eu gratifico a quem tiver um amor pra me vender Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda 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 Vivo perdido no oceano de amargura Vivo perdido no céu do meu penão Vivo perdido chamando todo mundo E não encontro um alguém pra me ajudar Eu não entendo a brincadeira do destino Com tanta gente logo a mim que ele escolheu Com tanto amor para dar a todo mundo Mas não encontro um amor igual ao meu Não sei por que a gente paga o que não deve Sempre é o capricho do destino brincalhão Quando há flores, os outros sentem o perfume E os espinhos são do meu pobre coração Não sei por que a gente paga o que não deve Não sei por que a gente paga o que não deve Sempre é o capricho do destino brincalhão Quando há flores, os outros sentem o perfume E os espinhos são do meu pobre coração Vivo perdido no oceano de amargura Vivo perdido no céu do meu penão Vivo perdido chamando todo mundo E não encontro um alguém pra me ajudar Eu não entendo a brincadeira do destino Com tanta gente logo a mim que ele escolheu Com tanto amor para dar a todo mundo Mas não encontro um amor igual ao meu Não sei por que a gente paga o que não deve Sempre é o capricho do destino brincalhão Quando há flores, os outros sentem o perfume E os espinhos são do meu pobre coração E os espinhos são do meu pobre coração Não sei por que a gente paga o que não deve Sempre é o capricho do destino brincalhão Quando há flores, os outros sentem o perfume Mamãe, você não sabe o quanto estou sofrendo Neste mundo tão longe de você Esta saudade pouco a pouco me matando E o meu ser se devorando Sem saber o que fazer Eu sinto falta dos carinhos da senhora E não vejo mais a hora De beijar o rosto seu Se eu pudesse estar contigo nesta hora Pois estou desesperado Como o mundo me bateu Oh, minha mãe Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Mamãe, mamãe Sem o seu amor Eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande Sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe Sem o seu amor Eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande Sou capaz de enlouquecer Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sem o seu amor Eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande Sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sem o seu amor Eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande Sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe Eu parto agora Mas fica contigo Mas fica contigo A minha paixão Onde eu estiver Estarás comigo No meu coração Eu sinto saudades Antes de partir Antes de partir Pensando em voltar Pensando em voltar Pra juntinho de ti Te amo e não posso Ficar tanto tempo Distante de ti Porque descobri Que és parte de tudo Que existe no mundo Diante de mim Te amo e não posso Ficar tanto tempo Distante de ti Porque descobri Que és parte de tudo Que existe no mundo Diante de mim Na velocidade Do meu pensamento Te vejo constante Te vejo constante De felicidade O meu sofrimento Se vai num instante Mas o meu desejo É vê-la de perto Pra lhe dar o meu beijo Com todo o afeto Eu vou mas eu volto Portando cidades E todas barreiras De qualquer maneira Eu venho depressa Matar a saudade Que já é a beça Eu vou mas eu volto Cortando cidades E todas barreiras De qualquer maneira Eu venho depressa Matar a saudade Que já é a beça A saudade A saudade A saudade A saudade Você é a minha amante Toda hora e todo instante Minha boa companheira Minha boa companheira Quem afasta os meus problemas Inspira esses poemas De mensagem verdadeira Você tem amor profundo É o maior amor É o maior amor do mundo Só me trouxe alegria Por favor deixa essa gente Vamos viver o presente Em vez de chorar sorria Minha amada amante Minha boa companheira Minha boa companheira Nesse momento eu lhe juro Vou lhe amar a vida inteira Minha amada amante Minha boa companheira Nesse momento eu lhe juro Nesse momento eu lhe juro Vou lhe amar a vida inteira Minha boa companheira Você é a minha amante Toda hora e todo instante Minha boa companheira Quem afasta os meus problemas Inspira esses poemas De mensagem verdadeira Você tem amor profundo É o maior amor do mundo Só me trouxe alegria Por favor deixa essa gente Vamos viver o presente Em vez de chorar sorria Minha amada amante Minha boa companheira Nesse momento eu lhe juro Vou lhe amar a vida inteira Minha amada amante Minha boa companheira Nesse momento eu lhe juro Vou lhe amar a vida inteira Minha amada amante Minha boa companheira Meu coração está em greve Não quer saber mais de amor Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Meu coração está em greve Vou por anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Porém só deixará a greve Porém só deixará a greve Se encontrar um grande amor Meu coração está em greve Não quer saber mais de amor Não quer saber mais de amor Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Vou por anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Ei, você que passa na calçada Que às vezes acha graça No meu jeito de cantar Eu sei que você tem tudo na vida Tem conforto e tem guarida Tem alguém pra lhe abraçar Não é como eu desesperado Sem carinho abandonado Afogado em meu cantar Menina Menina, pare o pouco e dê razão A este pobre coração Que só sabe o que é pena Menina, pare o pouco e dê razão A este pobre coração Menina, pare o pouco e dê razão Menina, pare o pouco pra pensar e vai embora Menina, pare o pouco pra pensar e vai embora Menina, pare o pouco e dê razão Menina, pare o pouco e dê razão Menina, pare o pouco e dê razão Tem alguém pra lhe abraçar Não é como eu, desesperado Sem carinho abandonado Afoga de meu cantar Menina, pare um pouco e dê razão A este pobre coração Que só sabe o que é pena Menina, pare um pouco e dê razão A este pobre coração Que só sabe o que é pena Menina, menina Menina, eu te chamo de senhora Menina, menina Pare um pouco pra pensar e vai embora Menina, menina Menina, eu te chamo de senhora Menina, menina Pare um pouco pra pensar e vai embora Menina, tua vida é na rua Menina, tua vida é na rua Enquanto vives ao léu Represento meu papel Cantando pra não chorar Menina, eu também sou infeliz Por ninguém, ninguém nunca me quis Quem eu queria me esqueceu Menina, eu também sou infeliz Vivo eu neste amador Vivo eu neste amador Mendigo do falso amor Que a sorte não favoreceu Menina, tô ouvindo o amor Menina, levo a vida cantando Para não viver chorando E não ter que mendigar Com amor sou o mendigo E cantando aquele vingo De quem não me soube ama Com amor sou o mendigo E cantando aquele vingo De quem não me soube ama Menina, levo a vida cantando Para não viver chorando E não ter que mendigar Com amor sou o mendigo E cantando aquele vingo De quem não me soube ama Com amor sou o mendigo E cantando aquele vingo De quem não me soube ama Mais uma vez vi meu mundo cair Sobre os seus pés de tristeza chorei Mais uma vez vi meus sonhos desfeitos E a saudade voltar outra vez Mais uma vez me sinto solitário Mais uma vez no amor fracassei Mais uma vez eu me encontro chorando Pois foi embora quem tanto eu amei Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino é sofrer e chorar Quando eu encontro a felicidade Vem a tristeza, toma seu lugar E o meu carro, velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha daqueles momentos Que nós passamos pra não mais volta E o meu carro, velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha daqueles momentos Que nós passamos pra não mais volta Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino é sofrer e chorar Quando eu encontro a felicidade Vem a tristeza, toma seu lugar E o meu carro, velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha daqueles momentos Que nós passamos pra não mais volta E o meu carro, velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha daqueles momentos Que nós passamos pra não mais volta Me olhando no espelho fiel Foi que eu vi o que tenho sofrido Refletir meu passado e senti Que não sou mais aquele menino Que brincava de amor com você Esquecendo que o tempo passava E agora sozinho no mundo Vi que o tempo de nós se vingava E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você É lembrando o nosso passado É lembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Canto esta canção pra você É lembrando o nosso passado Canto esta canção pra você E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Canto esta canção pra você E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você É lembrando o nosso passado É lembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Até a lua Já aumentou o seu brilho Já aumentou o seu brilho Toda a tristeza Naquele lá terminou Meu violão Meu violão Eu retirei da parede Fica comigo na rede Embalando o nosso amor Meu violão Eu retirei da parede Fica comigo na rede Fica comigo na rede Fica comigo na rede Embalando o nosso amor Aquele lá Que vivia no abandono Tem novamente um dom Ela voltou pra ficar Meu papagaio Que havia emoldecido Ficou todo comovido Não para de agarelar Meu papagaio Que havia emoldecido Ficou todo comovido Não para de agarelar Quem me dera, quem me dera Que estivesse aqui agora A mulher que eu amo tanto Não estava tão sozinho Sem amor e sem carinho Afogado no meu pranto Eu mesmo fui o culpado Meu ciúme revoltado Fez nosso amor terminar E agora estou pagando Ela se distanciando Diz que não quer mais voltar E agora estou pagando Ela se distanciando Diz que não quer mais voltar Se sofrer é meu destino Tenho que me conformar Vou cumprir a minha sina Vou penar em cada esquina Vou viver ao Deus dará Quem me dera, quem me dera Que estivesse aqui agora A mulher que eu amo tanto Não estava tão sozinho Sem amor e sem carinho Afogado no meu pranto Eu mesmo fui o culpado Meu ciúme revoltado Fez nosso amor terminar E agora estou pagando Ela se distanciando Ela se distanciando Diz que não quer mais voltar Se sofrer é meu destino Se sofrer é meu destino Tenho que me conformar Vou cumprir a minha sina Vou penar em cada esquina Vou viver ao Deus dará Se sofrer é meu destino Tenho que me conformar Fale é meu destino Se sofrer é meu destino Pra que eu fui me apaixonar por ela, por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo, sem ela nesta triste solidão Foi louco em acreditar em seus carinhos, e nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata, e ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Crucificado do amor, meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata, e ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela, por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo, sem ela nesta triste solidão Foi louco em acreditar em seus carinhos, e nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata, e ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata, e ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Hoje eu quero seu amor de qualquer jeito Eu também tenho direito, eu também preciso amar Hoje eu quero beijar a sua boca, minha alma está louca de tanto esperar Hoje eu quero que você seja só minha, eu lhe juro queridinha, de contigo me casar Chega de viver tão desprezado, por você ser apaixonado, você tem que me aceitar Deixa querida, deixa querida, deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida, deixa querida como dói a solidão Deixa querida, eu sentir o seu calor Deixa querida, eu ser o dono de você Deixa querida, eu dormir em seus braços Esquecer os meus fracassos, esquecer os meus fracassos, lhe amando até morrer Deixa querida, deixa querida, deixa querida Deixa querida, deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida, deixa querida como dói a solidão Deixa querida, eu sentir o seu calor Deixa querida, deixa querida, deixa querida, deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida, deixa querida, deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida, deixa querida como dói a solidão Deixa, querida, deixa, querida, deixa, querida, eu mais agradeço. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Conheci tantas mulheres neste mundo de meu Deus, mas nunca encontrei um amor igual ao seu. Você é a mais bonita, é meu coração quem diz, você é a criatura que vai me fazer feliz. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é maravilhosa, seu olhar me conquistou no jardim da minha vida, você é a minha flor. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida, você é minha paz, meu amor, minha querida. Você vive jurando que me ama, dizendo que me ama, Que eu nasci para você, no meu entanto, ontem eu vi você com outro, você bem sabe, quando eu amo é pra valer. Mulher com sentimento não se brinca, por isso eu acho bom lhe avisar. Eu não sou brinca, eu não sou brinca, eu não sou brinca, eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, não. Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo. Querida, você não é mais criança, pra viver brincando com o meu coração. É perigoso brincar com o meu coração, é perigoso brincar com o homem apaixonado. Doar neste homem leva a sério uma paixão, por isso pare de viver me humilhando. Se não um dia eu posso perder a razão. Querida, se me amas de verdade, eu lhe aconselho a tomar uma decisão. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, não. Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo. Ela vive perguntando a todo mundo Onde é que eu moro, se sou solteiro ou sou casado E eu vivo fugindo dela Mas ela insiste em eu ser o seu amado Eu sei que nosso amor é proibido Por isso dela eu tenho me afastado Amigo Tire, esta mulher do meu caminho Senão eu perco a cabeça e você fica roubado Amigo Tire, esta mulher do meu caminho Senão eu perco a cabeça e você fica roubado Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Ela vive perguntando a todo mundo Onde é que eu moro, se sou solteiro ou sou casado E eu vivo fugindo dela Mas ela insiste em eu ser o seu amado Eu sei que nosso amor é proibido Por isso dela eu tenho me afastado Amigo Tire, esta mulher do meu caminho Se não eu perco a cabeça e você fica roubado Amigo Tire, esta mulher do meu caminho Se não eu perco a cabeça e você fica roubado Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Por qualquer briguinha à toa Você vai dormir na rede E me deixa aqui na cama Sem saber o que fazer Fico pensando em você E o meu coração reclama Somos dois apaixonados Se vivemos de lado a lado Pra que briga entre nós dois? Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Só de pirrança Rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Por qualquer briguinha à toa Por qualquer briguinha à toa Você vai dormir na rede E me deixa aqui na cama Sem saber o que fazer Fico pensando em você E o meu coração reclama Somos dois apaixonados Se vivemos de lado a lado Pra que briga entre nós dois? Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Se a gente briga agora Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Arrependido depois Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Andam falando pra você Que eu não lhe amo Adão falando Que eu vou lhe abandonar Não acredite Meu amor Tudo é mentira O que eles querem É destruir o nosso lar Você bem sabe Meu amor Como eu lhe quero E a minha vida Viver pra lhe adorar Não dê ouvido A maldade desta gente Nosso amor é diferente Nosso amor é diferente Ninguém vai nos separar Minha querida Minha querida Deixa de lá desta amargura Que me abra se com ternura E pare de chorar Que vá para o inferno Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor Que vá para o inferno Que vá para o inferno Que vá para o inferno Você bem sabe Você bem sabe Meu amor Como eu lhe quero E a minha vida Viver pra lhe adorar Não dê ouvido A maldade desta gente Nosso amor Nosso amor é diferente 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 A língua dessa gente Meu amor, olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua dessa gente Meu amor, olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno A mulher que eu amava foi embora O que é que eu vou fazer pra resistir? Dia e noite não me saí do pensamento Só relembro os momentos que vivi A saudade vai me maltratando aos poucos Eu te peço, por favor, volte pra mim Eu não posso mais viver nesta amargura Nunca vi castigo tão ruim assim Eu não posso mais viver nesta amargura Me perdoa, meu amor, volte pra mim Vem pra casa, vem depressa Sei que não mereço sofrer tanto assim Vem pra casa, vem depressa Me perdoa, meu amor, volte pra mim A mulher que eu amava foi embora O que é que eu amava foi embora O que é que eu vou fazer pra resistir? Dia e noite não me saí do pensamento Dia e noite não me saí do pensamento Eu não posso mais viver nesta amargura Eu não posso mais viver nesta amargura Vem depressa Sei que não mereço sofrer tanto assim Vem pra casa, vem depressa Me perdoa Toda noite Toda noite Quando chego em casa Você beija o meu corpo suado Me abraça Me joga no leito Com todo seu jeito Me chama de amado De manhã Você me levanta Me beija de novo Trazendo café Nunca vi um amor tão perfeito Entre todas as marias És minha mulher O que eu quero demais nesta vida Se tudo na vida Você já me deu No amor Estou realizado E apaixonado Pelos carinhos seus Meu amor Você é uma dama Pois nunca reclama Dos problemas da vida Você é uma dama Você é uma dama Quem te chama Me aquece e me ama É a mais preferida Por isso eu te amo Te adoro e venero Entre todas as mulheres Entre todas as mulheres Te adoro e venero Te adoro e venero Te adoro e venero Te adoro e venero Te adoro, sei o que a metra Estou realizado Te adoro e venero En�ade Te adoro e venero Te adoro e venero Te adoro e venero Se algum dia Deus descesse do céu E perguntasse o que eu queria aqui na terra Eu respondia que queria ter você E com você fazer a paz da minha guerra Se algum dia Deus descesse do céu E perguntasse o que eu queria aqui na terra Eu respondia que queria ter você E com você fazer a paz da minha guerra Eu queria ser o caminho que tu passa Eu queria ser a sombra que te acompanha Eu queria ser o manto que te agasalha Eu queria ser a água que te banha Eu queria ser o padrão que você usa E a sua roupa que tu veste todo dia Eu queria ser o teu príncipe encantado Teu eterno namorado Pra acabar minha agonia Mas quem sou eu pra tudo isto merecer Se aqui na terra sou pobre pecado Eu não sou santo pra ganhar tua pureza Na incerteza vou morrer sem teu amor Mas quem sou eu pra tudo isto merecer Se aqui na terra sou pobre pecado Eu não sou santo pra ganhar tua pureza Na incerteza vou morrer sem teu amor Mas quem sou eu pra tudo isto merecer Se aqui na terra sou pobre pecado Eu não sou santo pra ganhar tua pureza Mas certeza vou morrer sem teu amor Você está errado e não querer me perdoar Além do mais Quem é você para querer me condenar Eu também passei pelo que você passa agora Suportei todo tipo de castigo Por isso meu amigo é a sua vez agora Ladrão que rouba ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Ladrão que rouba ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Você está errado e não querer me perdoar Além do marras Quem é você para querer me condenar Eu também passei pelo que você passa agora Suportei todo tipo de castigo Por isso, meu amigo, é a sua vez agora Ladrão que rouba ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Ladrão que rouba ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Ladrão que rouba ladrão Não merece castigo Mais uma vez vi meu mundo caindo Sobre os seus pés de tristeza chorei Mais uma vez vi meus sonhos desfeitos E a saudade voltar outra vez Mais uma vez me sinto solitário Mais uma vez no amor fracassei Mais uma vez eu me encontro chorando Pois foi embora quem tanto eu amei Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino é sofrer E chorar Quando eu encontro a felicidade Vem a tristeza Toma seu lugar E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais voltar Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino Pois meu destino é sofrer Pois meu destino é sofrer e chorar Quando eu encontro a felicidade Vem a tristeza Vem a tristeza Toma seu lugar E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Que nós passamos Pra não mais voltar E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais voltar Minha mulher virou manchete Agora anda nas colunas Agora anda nas colunas de jornais Meu telefone toca-toca toda hora E lá em casa eu já não tenho paz A vizinhança já anda comentando Todo mundo censurando Perguntando onde ela vai Eu sem saber Já estou desconfiado Porque faz muito tempo Que comigo ela não sai Quando eu chego do trabalho Ela está saindo Tem sempre um carro Lhe esperando no portão Essa rotina me perturba Eu não mereço Qualquer dia me aborreço Tomo uma decisão Ou ela vai embora Ou essa casa cai Viver dessa maneira Eu não suporto mais Ou ela vai embora Ou essa casa cai Viver dessa maneira Já não suporto mais Minha mulher virou manchete Agora anda nas colunas de jornais Meu telefone toca-toca toda hora E lá em casa eu já não tenho paz A vizinhança já anda comentando Todo mundo censurando Perguntando onde ela vai Eu sem saber Já estou desconfiado Porque faz muito tempo Que comigo ela não sai Quando eu chego do trabalho Ela está saindo Tem sempre um carro Lhe esperando no portão Essa rotina me perturba Eu não mereço Qualquer dia me aborreço Tomo uma decisão Ou ela vai embora Ou essa casa cai Viver dessa maneira Eu não suporto mais Ou ela vai embora Ou essa casa cai Viver dessa maneira Já não suporto mais Ou ela vai embora Ou esta casa cai Viver dessa maneira Eu não suporto mais Ou ela vai embora Ou essa casa cai Viver dessa maneira Eu sou um homem feliz Eu tenho tudo Nesta vida que eu quis Tenho um amor Que me ama de verdade Sou moço pobre Mas tenho felicidade Pra que milhões Esquentar minha cabeça Se lá em casa Nunca me faltou pão Eu não troco A minha vida de pobreza Por a riqueza De qualquer um barão Porque já vi Muito deles lamentando Sem ter amor Vivendo na solidão O seu dinheiro Não lhe dá felicidade Só uma tranquilidade Pra seu pobre coração Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Porque já vi Muito deles lamentando Sem ter amor Vivendo na solidão O seu dinheiro Não lhe dá felicidade Só uma tranquilidade Pra seu pobre coração Pra seu pobre coração Por isso eu sou feliz Um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado